MÚSICA Chega pra cá Cheguei Cheguei Vamos embora Da sorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando Pagoçando a sorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa-la, pode falar Eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Vamos escaneira E aumenta o som A recalcada vira Falciane conspira Pra despertar inveja Leio, eu tenho dom Se não gosta Senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar E se não gosta Senta e chora Joga pra cima Vamos embora Cheguei Eu cheguei Cheguei chegando Pagoçando a sorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Vamos se bote aqui Vamos se bote aqui E se não gosta É que se não gosta É que se não gosta E que se não gosta É que se exploda Porque vão me esquentar Isso aí galera